Tá chegando o Kipling aqui na Ótica Estilo, tem novidade. Bom, nós chegamos junto com os óculos novos, né? Literalmente. É, literalmente. Tava acabando de abrir a caixa dos óculos, você chegou pra gravar. Então vamos aproveitar e já mostrar a novidade. Bom, os tons vieram diferentes, né? Isso, detalhes diferentes. O nude, que vai estar em alta. A gente pode ver essa peça com o nude no frontal. Essa daqui ela já traz com o detalhe na haste, no nude, todo trabalhado. Esse um pouquinho menor, uma haste combinando no dourado com a ponteira também nude. A meninada enlouquece, né? Ficam loucos por causa desses óculos. É, que são os famosos macaquinhos, né? Isso, até inclusive a gente colocou aqui, ó, os macaquinhos que vêm junto na compra da armação. Ah, bacana, elas adoram, né? A opção, tem um modelo que são um pouco maiores, né? Que já fogem um pouquinho mais pra uma linha mais teen, mais jovem um pouco. E todos eles no acetato, com combinação de cores também. É um design lindo, super jovial, né? Super jovial. E agora com essas cores novas, né? Que você já encontra aqui na Ótica Estilo. Bom, vamos deixar então o endereço de telefone pro pessoal de casa? É Rua Luiz Razeira, 444, no Jardim Elite, o telefone 3411 6722. Essa semana a gente falou de novidade pra você da Kipling, então venha ver essa e outras aqui na Ótica Estilo.